Policiais da Força Tática da Polícia Militar receberam uma denúncia de que um jovem estava efetuando disparos aleatórios na Vila Erundina, em Dourados. Após rondas pela Vila Cachoeirinha, a polícia deteve este adolescente de 17 anos com as mesmas características da denúncia. Ele foi encontrado com um revólver calibre .38 e 5 munições intactas. Mas na delegacia, ele negou o crime. Em depoimento, disse que andava armado, pois há cerca de um mês sofreu uma tentativa de homicídio. O revólver era apenas para defesa pessoal. Questionado sobre onde adquiriu a arma, ele disse que comprou em Ponta Porã por pouco mais de mil reais. Encaminhado para o primeiro distrito policial, o menor foi ouvido e liberado. E a arma ficou apreendida.